Olá, eu sou o Luciano Leite com mais um super vídeo aqui para você no vídeo de hoje eu vou mostrar como nós vamos fazer o teste nesta fonte LED ela é a responsável por liberar 12 volts para que os LEDs da porta acendam bem, a princípio nós vamos localizar aqui a entrada de energia alternada e localizar a saída aqui de energia contínua 12 volts que no caso normalmente é esse preto e vermelho eu vou tirar aqui para mostrar para vocês bem, aqui no caso eu retirei a fonte aqui nós vamos ver a descrição dela eu tenho a entrada de energia no caso aqui desse refrigerador é 127 a descrição está aqui L e N entrada de energia e do outro lado aqui eu tenho deixa eu focar aqui aqui a cor preta que é negativo e aqui que é a cor vermelha positivo então aqui vai entrar 127 energia alternada e vai sair 12 volts de corrente contínua normalmente aqui não vai sempre normalmente acontece aqui de dar entre 10 e 11 volts eu vou agora medir para mostrar para vocês vem aqui com o multímetro na escala aqui de energia alternada eu vou plugar aqui nos plugues de entrada de energia da fonte aqui muito cuidado que é energia você pode levar um choque olha aí 128 128 volts então eu sei que está chegando 128 agora eu tenho que saber se está saindo aqui entre 10 e 12 volts vou medir aqui na saída colocar aqui na saída olha lá 10 volts 10 11 então eu sei que essa fonte LED está ok se eu tenho entrada 127 saída 12 volts é sinal que o fio está danificado ou a barra LED está queimada bom já coloquei lá de volta no lugar aqui nós já testamos a fonte LED ela está ok nesse caso aqui ela não tem defeito nenhum nem o LED nem o fio eu vou ligar aqui para vocês verem olha só já ligou a barra LED conectei novamente aqui está tudo ok beleza até a próxima e aí e aí e aí e aí Tchau.